Agora durante, na hora do almoço, hoje, duas pessoas foram baleadas lá no Vista Bela. Entre as vítimas, uma criança de um aninho de idade. O tiroteio aconteceu no residencial Vista Bela e duas pessoas foram baleadas. Uma criança de um ano e também um rapaz que foi atendido pelo SEAT. Eu assisti duas vítimas, uma no interior da residência, alvejada por um disparo na altura da costela. E a criança aí, que parece que foi atingida na perna. Uma ação aí se essa criança é parente da outra vítima baleada. A gente está colhendo melhores informações, ele está meio conturbado ainda. Vocês encontraram aqui alguma munição, algo que identificasse qual foi o tipo de arma utilizada? A princípio a gente localizou só um estúdio de calibre 9mm. A vítima aqui, o Jefferson, identificado como Jefferson, que está sendo atendido pelo SEAT, ele disse o que aconteceu? Ah, só disse que um alimento aí, moreno de bicicleta, efetou os disparos aí e se evadiu. Já é conhecido da polícia? A princípio não, a gente está verificando isso aí também. Um ferimento ali na região abdominal, transição torácica ali, e também um ferimento ali na região dorsal, também a nível tóraco abdominal. E ele estava consciente ou não? Consciente o tempo inteiro ali, apenas apresentando ali já sinais de polvolemia, estava com a pele bem fria já, pegajosa, sudorese intensa, a pressão assim inaudível no local, então sinais de hipotensão claro. Você já perdeu bastante sangue? Exatamente, não havia ali externamente um sangramento possível de se ver, mas a gente considera um sangramento no interior do corpo mesmo. E uma região interna que é sempre muito perigosa? Exato, ali o local atingido ali, diversos órgãos ali na cavidade abdominal, então a gente imagina que realmente pode ter atingido órgãos vitais. Tem que pedir apoio médico ou não? Tivemos, no caso desse o ferimento é importante, o médico tem que estar presente, tem que acompanhar a evolução do quadro ali, tem que estar estabilizado para ser encaminhado até o hospital e posteriormente fazer os procedimentos ali, até cirurgicamente. Quero que vocês avaliaram a dona Eli, qual é o risco de morte? O risco existe, o ferimento é importante, como disse aí, tem que verificar ali como vai ser o atendimento dele e como ele vai reagir a esse tratamento. Quando chegou a informação para vocês aqui no quartel central, dava conta de duas pessoas baleadas, mas no local só foi encontrado esse homem, né? É, quando chegamos lá já procuramos de imediato ali, porque as informações davam conta que uma criança havia sido baleada, mas já vizinhos ali disseram que os próprios parentes tinham transportado e encaminhado essa criança até um hospital mais próximo. Fala muito triste, né, de que num tiroteio desse até uma criança recém-nascida é baleada dessa forma. Sem dúvida, a gente fica chateado realmente aí, entristecido com a situação da nossa cidade. Infelizmente, essa violência toda tem estado aí no cotidiano, dia a dia, e só tem aumentado realmente, então é um fato triste. Esse rapaz foi levado para qual hospital? O rapaz foi encaminhado até a Santa Casa, um hospital terciário aí de grande porte, e haja visto que vai precisar aí de intervenção, possivelmente da cirúrgica. Ele dentro da ambulância comentou alguma coisa com vocês ou não teve nem tempo de falar nada? Não, não relatou nada a respeito, simplesmente sabe o nome de quem atirou, mas isso são informações que vão ser passadas para a própria polícia. Os policiais falaram ainda que tem poucas informações a respeito desse caso, né. A vítima foi prontamente atendida pelo SEAT, a dona EFALA aí que pediu apoio da equipe médica do SAMU, que esteve no local também e fez o encaminhamento do Jefferson Antunes para a Santa Casa de Londrina, com ferimentos graves, incorrendo risco de morte. Os autores ou o autor deste crime até agora não foram encontrados.